A nossa raça é muito nova no Brasil, 18 anos de introdução da raça no Brasil, 16 anos de serviço de registro genealógico, é muito novo isso. Então, a base é muito sensível ainda, nós temos 120 mil animais já, que compõem essa base, referência na avaliação, é o maior volume da raça cenepol no mundo, realmente é fantástica essa evolução que nós tivemos, mas nós precisamos exatamente zelar disso e alimentar ela constantemente para que realmente a gente tenha cada vez mais a curácia e uma segurança na informação que a gente vai passar para o campo, para o criador aplicar lá e tirar os seus resultados. O Topaz e o Safira são provas homologadas pela associação, então todas essas informações vão ser incorporadas na base de dados para gerar o sumário e gerar as DEPs genômicas, principalmente das informações econômicas da raça.